Opa, vocês já tem medo, tá? Fica à vontade, vocês, por favor. Como nós estamos, digamos, nós estamos falando sobre a administração do tempo, tá? O tempo é administrado no tempo. O tempo é administrado no tempo. Tá bom mesmo? Ah, devem ser o que dá não, por favor. É, como é que dá? Ah, não. Tá aqui, né? Tá aqui. Não, mas é que... É, como é que dá para vocês? Tá? É, como é que dá para vocês? Ah, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Nem, não, 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 não. É, é, tem de estar aérea, digamos, não? Ah, nem sei. Não, 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 não. Você vem com seu namorado, essas pessoas, né? Ou pode ser ter um namorado aqui. Ou, ou, ou seja, não é, não, você precisou? Seguem. Ah, legal, obrigado. E... Então, vamos lá, faz o nome, faz, isso mesmo, gostei. Isso aqui, no caso, você poderia colocar nesse mesmo bloco, utilizando outras palavras, por exemplo, você colocou aqui, quantidade solicitada de cada produto, você precisa, é toda... É, mas está muito bom. Eu vou dizer, parabéns, tá? Posso falar de bom? Ah, sim, não posso, não sabe? É... Parabéns, professor. Sua estima que demonstra naquilo que você vai se tornar fisicamente. Obrigado. É... Pode ser alguém das suas estimações, senhor? Muito obrigado. Fala, meu Deus do céu. Agora não. Às vezes, eles estão muito felizes. Você não fez o coração? Não. A gente tem desnotação, mas ela é a luz. Fala. O que é 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 o que é? A gente tem desnotação, mas ela não tem nem mais. Ah, a gente tem desastre, Чeleroni, ou não temppen disso. Se não fosse ela, eu falo. Ah, entendeu? Só pra hoje o dia? Já tem um pouco saiu. Acho que nada de novo. Desculpe. Depois de a próxima. Corrigi, corregi. Aqui a palma... Olha, você tirou 10 da palma... Você tirou com... Você pode recuperar senão, porque senão não funcionou média e você está bem, na hora que vemos, você já pode... Então, é importante que ela vai chegar lá e você já está... O próximo passo na faculdade, com certeza, você vai ser um rato profissional. Não, eu diria que eu cheguei no... Vou provar, tem isso, tá bem? É... Agora eu venho, quem é? Eu venho, quem é? É... Depois eu vou responder o 3 delas... 4 do mal... A B, você, você... Você, você, o... E essa aqui, um ponto que a gente podia ter... E, um conceito de fácil, tá? Você não tinha um meio... Vai ter puxado na frente, não toquei, 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 não toquei... O que que acontece, que nós acabamos de fazer aqui, é uma representação entre dois alunos, tá? Esse é o aluno... Indisciplinário, né? Aquele que não faz nada, não faz tarefa, fica conversando, não respeita os professores, não aproveita o meu povo, o professor que tá ali pra ensinar, fica conversando com os nossos paralelos... Esse é o aluno aqui, é o disciplinário, que faz tarefa, faz pesquisa, faz trabalho, pergunta pro professor... Nós já, um deles passaram, outros, ele não fez as suas possibilidades e acabou não passando. As oportunidades foram tantas para um e para o outro. Só que, o que diferenciou como um e o outro, foi que um aproveitou a oportunidade e o outro não aproveitou. Na vida, é desse jeito. Ou você faz certo da primeira vez, ou você vai sempre ficando pra trás, ok? Porque, nesse ano, não deu pra você passar, tá bom? Tudo isso, é que você viu que, o que ele fez, proporcionou, é ele ganhar uma força de estudo, ele não repetiu dia de ano... O que agora você precisa fazer? Ah, é uma feriado ou, ah, é uma louca? Pegar o evento do seu colégio, e o ano que vem, levar um pouco mais a sério. O que você quer fazer? Bom, eu tenho certeza que você tem capacidade, você tem capacidade de chegar muito mais além do que o seu colega chegou. A única coisa que você precisa descobrir, é que, realmente, a área saiu a alta, quando ela aumenta a água. Enquanto ela está com as suas áreas fechadas, ela aumenta a água. Então, eu convido você, que o ano que vem, você abra a sua casa, e alça os maiores gols da sua história. Ok? Ou bem alta, ou bem alta. Então, se você vai tentar, isso já é nem a minha data. Beleza? Então, vamos aplaudir nossos atores aqui. Beleza? Beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.